A Polícia Militar de Meio Ambiente prendeu dois idosos de 63 e 65 anos pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. O fato aconteceu na área rural de Itamarandiba e o outro em Aricanduva. Ivan Duarte, ao vivo, conta pra gente outros detalhes dessa ocorrência. Boa noite, Ivan. Oi, Saulo. Boa noite pra você. Boa noite a todos que estão conosco aqui no MG Record. A primeira prisão aconteceu depois que os policiais ambientais receberam uma denúncia de que estava havendo a prática ilegal de caça na região de Itamarandiba. Na casa do suspeito, que era alvo, um idoso de 63 anos, foi localizada uma espingarda calibre 36, cartuchos e outros materiais bélicos. Já em Aricanduva, um idoso de 65 anos também foi preso por posse ilegal de arma de fogo. No caso dele, a polícia militar também havia recebido uma denúncia de que estava havendo a prática ilegal de caça de animais silvestres naquela região. Na residência deste homem, os militares encontraram uma espingarda de fabricação caseira calibre 36, um revólver calibre 38 e diversas munições de calibres 22, 28 e 36. Os dois idosos, Saulo, de 63 e 65 anos, foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Itamarandiba. Eu volto com você. Ok, Ivan. Obrigado por enquanto. Até daqui a pouco.